Aê, deixa vir, deixa vir, é o Fabiano de rua, neguinho Os maloca que te viciou, tá com nós pra falar que roncou Só não pensa que tá envolvida, já mordeu a isca Agora é ilha, bela com as band fazer fumar Sua flor misturada com ice vai dar uma chapada Calma baby, espera um pouco, na bag tem crema pra nós tacar fogo Enquanto a neblina sobe no teto da vovó Mas parte do análise, que tá roletando a city, é fire no ice Cheia de apetite, com aquela cara de quer mais Então vou roletando a city, é fire no ice MD já fica alucinada, bala no copo da valina Ela fica louca, louca e causa, quando aperta o play ela não quer pausa Debochada, basta de viver o que é bom Tá na favela com os amigos, vivendo a vida de mandraca É de verdade, odeia as falsas, papai sabe de nada Mamãe nem tem noção, senta pra malandro envolvido Sarra pro maloca do plantão, patricinha gosta de bandido Faz de tudo pra chamar atenção, e vem abrir um sorriso E se ela quer eu também quero, quem sabe eu fico rico Patricinha gosta de perigo Hoje pra ronca ela se envolve, posta foto na quebrada Com a minha lupe com o revólver, tropa dos avançado e faz malote Hoje cê fala que ronca vive bem, conta o dote Quem te viciou foi os bigode Que banca hachi, ice, jim de praxi Falaram pra nós quem pode, pode Hoje nós pode, tarde, nave, chave Mil motivos pra te viciar Mil histórias pra você contar Tava com os draki de nave carburando Ice viveu de verdade, pode falar Mil motivos pra te viciar Mil histórias pra você contar Tava com os draki de nave carburando Ice viveu de verdade, pode falar Mas parte do análise Que tá roletando a city, é fire no ice Cheia de apetite, com aquela cara de quer mais Então vou roletando a city, é fire no ice MD já fica alucinada, bala no copo da valinada É o favelã de rua Respeita a porra Respeita a porra Respeita a porra